Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Para nós, realmente é um sonho muito grande, porque a gente sempre imaginava que conseguiria chegar a diamante e crescer, mas estar diante de líderes tão grandes como o Sérgio e o Charo e todos os seus diamantes. E hoje, simplesmente, vamos compartilhar nessa reunião alguns ensinamentos que o caminho nos deu. Daniel e eu sempre procuramos gravar, quando a vida nos dá um ensinamento, gravá-lo fortemente no nosso coração, para realmente aprender e crescer. Vocês fazem parte de uma equipe linda e, muitas vezes, a gente não dimensiona ou a gente não tem o ponto de referência, mas todos os detalhes que seus líderes fazem, este palco lindo, a produção, a organização desse salão, isso é algo grandioso. Vocês fazem parte de uma equipe incrível e precisamos valorizar isso. E não só valorizar, mas também levá-lo a outro nível sob a forma de gratidão. E desenvolvemos essa reunião de liderança pensando em compartilhar com vocês algumas ferramentas que podem ser úteis para que todos nós construamos negócios, porque isso é algo que dizemos a nós mesmos, para que construamos negócios para a vida toda e para que possamos desenvolver nosso potencial máximo e consigamos chegar tão longe quanto cada um está desejando chegar. Vocês são parte da Leão e o Dani vai falar um pouquinho, um pouco disso. Bem, para nós é um grande privilégio. Muito obrigado por nos convidar. A verdade é que estamos... Os mestres neste negócio estão há mais de 20 anos, 30 anos construindo isso. Viemos aqui contar nosso caso de oito anos de trajetória até o dia de hoje, e com toda a vontade de continuar e de que algum dia sejamos esses mestres de 20, 30, 40 anos, que sejamos os velhinhos da Amway. Quero ser um velhinho da Amway e minha esposa também. Então, é uma responsabilidade muito grande enquanto líderes começaram a nos comportar como tal. E esses espaços de liderança são muito importantes para exaltar essa força de qualificação, essa energia de que sim, vamos conseguir. Essa atitude mental de uma pessoa que está se qualificando, que está nesse momento de pressão, positivamente falando. Mas também temos que começar a olhar esses princípios, sem os quais o sucesso não é duradouro. Então, tudo isso trouxe aprendizagens que muitas vezes os nossos mentores, Maurício e Ana, Rodrigo e Glória, nos passaram, mas que às vezes tivemos que viver em primeira mão, porque às vezes não escutamos tão bem quanto acreditamos. Então, essa palestra, acreditem, preparamos para vocês com todo carinho. É nossa primeira vez em Leão, que cidade linda. Ainda não conhecemos muito, mas o que vimos nos agradou muito. E adoramos o México, as três, quatro cidades que conhecemos aqui. E bem, enfim, vamos começar pelo nome dessa cidade. Existe uma história de um militar que era muito valente, era muito valente. Esse militar tinha vencido todo tipo de batalha, vencia outros militares que eram de outros grupos. E reza a lenda que, inclusive, em uma certa oportunidade, ele enfrentou um leão. E o leão mal olhou para ele e saiu correndo. E ele saiu correndo atrás do leão e encurralou em um buraco. Estava nevando. E ele pegou o bicho num buraco e o matou. Matou um leão. Então, pensando nessa história, temos que refletir sobre a força do ser humano nos olhos, para que um leão de 200 quilos fuja. É impressionante o que precisa acontecer para que isso ocorra. E, na vida, temos que encontrar sonhos que sejam como leões. Sonhos que nos deem um pouco de medo. Muito obrigado. Sonhos que deem um pouco de medo ao vê-los, mas que nos façam enfrentar o medo. Ou seja, você tem que decidir se veio lutar ou se voltará para casa. Se veio vencer ou vai desistir. A vida não é cinza, mas a vida vai nos encurralando. A vida vai nos encurralando. Eu comecei aos 20 anos o negócio. A única coisa que eu não estava era encurralado. Me falavam de liberdade e eu perguntava, o que é isso? Porque eu já tinha. Morando com os pais, isso é liberdade? Não. A liberdade, olha só. E diziam, não, mas a liberdade... E eu, que legal, mas o que é isso? Entende? Então, quando comecei o negócio, claro que por conta disso, meu processo não foi muito rápido. Porque quando comecei, eu não tinha um leão. Não tinha nem mesmo um leão me perseguindo. Não, não tinha um leão para enfrentar. Então, o que acontece? A vida vai encurralando você. A vida vai levando para um ponto onde coloca um leão na sua frente. E você tem que decidir se vai enfrentá-lo ou sair correndo. Esse é um dos momentos mais lindos da vida, quando passamos por situações difíceis. Quantos anos moramos no hotel da mamãe, como foi meu caso? E, claro, sem estarmos encurralados. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes ficamos pensando, como faço para ser melhor? Como faço para ir a outro nível, para ser esmeralda, diamante ou acima? E temos que nos perguntar quão grande é o nosso sonho. Quanto medo ele nos dá, se temos a força de sentir que, ao enfrentá-lo, seremos capazes de derrotá-lo. Vou contar uma história para que entendam o que eu quero dizer. Quando eu tinha 20 anos que comecei o negócio, finalmente consegui perguntar à minha mãe quanto ela devia. Ela viu que eu estava muito preocupado. Em geral, as mães não contam isso aos filhos. Mas eu insisti, 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 e ela, no momento de, como se diz, de sinceridade, me contou. E aí, os dois ficamos preocupados, porque pensei, e como vão pagar isso? Eu nem conhecia aquelas cifras. Então, o que aconteceu? Eu, a vida toda, depois continuo contando. Mas a vida toda, eu disse que seria empresário. A vida toda, entende? Meu, como se diz? Meu argumento de conquista era esse. Eu dizia para todo mundo que ia ser empresário, da boca para fora. Mas quando percebi a realidade da minha mãe, que percebi que meus irmãos mais velhos, eu sou caçula, meus irmãos mais velhos já tinham seu rumo na vida, e eu era o único que, de verdade, sentia que aquilo era o meu leão. Não do meu irmão, nem da minha irmã, mas meu leão. Que era um leão muito grande, mas que era a minha missão enfrentar esse leão. Aí aconteceu algo maravilhoso, e isso realmente me emocionou. Me assustou, mas me emocionou. E é, a verdade é que naquele momento eu fui mais susto. E minha mãe me olhou e disse, Fica tranquilo, filho, fica tranquilo, porque eu tenho seguro de vida, e quando morrer, isso vai ficar pago. 45 anos. Isso é muito triste. Uma mãe que nem sequer sonhava com... O sonho era não deixar a dívida para os filhos. Esse era o sonho. Então, obviamente, isso me fez pisar no chão, parar de ficar só falando que empreender e fazê-lo. E percebi uma coisa. Estudei engenharia de sistemas e percebi algo. Não sei quem já se perguntou isso, para onde a sua vida não está levando você? Para onde a sua vida não está levando você? E eu pensei, eu com a engenharia de sistema, quero dizer, exercendo a profissão, trabalhando como engenheiro, para pagar a dívida da mãe, é provável que eu morresse sem conseguir terminar de pagá-la. Eu percebi uma coisa aos 20 anos. Eu tinha que fazer negócios. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu pensei, esse caminho do emprego é muito lento para o que eu preciso. Esse caminho não está me levando para onde eu realmente preciso. Preciso fazer negócios. Por isso, nunca pensei em desistir, porque não existe outro caminho para mim. E seria bom que cada um de vocês achasse esse leão, que vai ter que enfrentar, e tomara que a vida o apresente rápido a você, para que possa enfrentá-lo logo. Porque a vida não é para a gente tentar viver seguro até morrer. Não é enterrar o corpo sem nenhuma cicatriz debaixo da terra. A vida se trata de enfrentar leões. E quando ficamos um pouco acomodados, é hora de voltar e achar outro leão. Sara e eu, pela primeira vez, organizamos uma convenção. Faz quanto, meu amor? Faz um ano? Não. Foi em junho. Em junho. Em junho organizamos a nossa primeira convenção. Quando perguntaram, quem gostaria? Nós! Que bom! Que legal! Muito legal! Isso é legal, mas dá muito trabalho. Então foi muito interessante, porque foi um momento de muita pressão. A gente queria que tudo saísse maravilhoso. Vocês não imaginam. A gente levou violinistas. A gente fez de tudo. O orçamento só aumentava e a gente segurando. Ou seja, foi muito bom, mas duro. Então, o que aconteceu? Lembro que nos últimos dois dias, Sara e eu estávamos com um nível de estresse que fazia tempo que não tínhamos. E nesse momento de pressão, a gente pensa, mas para que eu fiz isso? E agora o que eu faço? Para que me meti nessa situação? Talvez algum de vocês que estão se qualificando ao nível podem estar nesse ponto, com o peso da qualificação. Estão nesse ponto. Mas sabem de uma coisa? Quando terminou a convenção, vocês não imaginam como nós dois crescemos como líderes. O quanto aprendemos. E percebemos que quanto maior a responsabilidade, maior o poder. Ao contrário, como dizia o vovôzinho de Peter Parker, o avô do Homem-Aranha, que era mais velho, dizia, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Viram um filme ou não? Sim, é um clássico, não é mesmo? Mais poder, mais responsabilidade. E também vice-versa. Quer ter mais poder? Então assuma mais responsabilidade, que vai colocá-lo sob pressão. Mas nesse ponto vai emergir de você o seu melhor, porque o leão revela o seu melhor. Ou você sai correndo. Você sai correndo para trás, ou você sai correndo para frente. É simples assim. Bem. E quero contar essa pequena... Depois de contar sobre minha mãe, um dia chegou uma carta da Amway me convidando para o meu primeiro seminário de liderança com minha mãe. No Chile, em Vinha del Mar, foi espetacular essa viagem. E foi realmente um suspiro. Esse suspiro que a vida dá assim. Finalmente. Deu certo. Como suspiro que alguns de vocês vão dar em Orlando. Isso, assim. Sai como exorcismo. Esse suspiro. E um dia antes, entrei na internet e pesquisei sobre Vinha del Mar, porque eu nunca tinha saído de em Vingado, entende? Em Vingado é povoado de onde eu nunca tinha saído de lá. Então, o que é Vinha del Mar? Quando entrei e vi as fotos e... Ah, estamos indo para lá. Que lindo. Que incrível. E sabe? A vida é espetacular. Quando a gente sonha, sonha de verdade, enfrenta o que tiver que enfrentar, a vida dá a você literalmente mais adiante do que você sonhou. Então, olha. Chegou esse dia da... Eu acho que estava com 21 anos. Isso faz sete anos. Ou algo assim. Cerca de sete anos. E veja essa foto. Essa foto é muito fofa. Quem recentemente faz uma foto na imigração? A gente. Entende? Mas eu tirei a foto na imigração com a aeromoça, com o piloto. Eu tirei com o avião inteiro. E também foi a primeira vez que minha mãe saía do país. Eu quero terminar essa parte com isso. Façam planos para vencer. Não para tentar. Não tentem. Não. Porque tentar é como se o time de Leão fosse jogar contra o Barcelona. De Barcelona. Entende? Sim, porque tem Barcelona no Equador. Vai jogar contra o Barcelona? O Barcelona, certo? O Barcelona do Messi. Vão jogar Leão contra o Barcelona. Vão jogar Leão e Barcelona. Aí chama o treinador do Leão e pergunta, qual a sua estratégia? E aí responde, a nossa estratégia é que a gente vai dar tudo. Vocês acham que vão ganhar? De jeito nenhum. Muita gente fala assim, eu vou me qualificar a prata esse mês. E qual a sua estratégia? Vou apresentar muitos planos e vender muitos produtos. Falam assim. Ou seja, não tem um plano para vencer. Tem somente uma intenção. E um plano para vencer indica se vai por aqui ou por lá, se faz isso ou se faz aquilo. A gente percebe que a pessoa está encurralada com a meta e se cansou de perder. A gente queria ser diamante um ano antes e não conseguimos. Por isso continuamos a corrida. Continuamos, não paramos. E quando chegou o momento decisivo, que faltava uma linha, que não tinha ninguém, já era a segunda tentativa, tudo isso vinha empurrando a gente. E nossa mente dizia, tem que dar certo, tem que dar certo. E deu certo. Porque já estávamos encurralados. Então, para continuar, vamos falar de outros princípios que para nós foram super importantes na construção do negócio. Quero que saibam que tudo isso aprendemos com a nossa equipe, de todos os líderes, claro, com seus grandes líderes que estão sentados aqui. e que estamos aqui apenas para retribuir o que o sistema educativo e os líderes da EMOE nos ensinaram. A pessoa que vocês veem aqui estudou EMOE. Essa foi minha faculdade, ok? Eu amo toda vez que eu vejo esse vídeo do Dani na sua primeira viagem de liderança. Quem aqui ainda não foi na primeira viagem de liderança? Bem, muitos. Olhem, esse momento vai mudar completamente a sua vida. Essa viagem de liderança, eu lembro com muito carinho. Está guardada no meu coração essa viagem de liderança, porque é quando você dimensiona um pouco o que é esse negócio. Quando você vai pela primeira vez a uma viagem de liderança e já estamos próximos de começar a corrida para a viagem de liderança. E você tem que colocar todo o seu foco e toda a sua energia, porque essa viagem vai mudar a sua vida e vai mudar a forma como você vê o negócio. Nós um dia também fomos nove, doze, também estivemos sentados aí, sonhando e simplesmente em um momento da nossa vida decidimos nos determinar e decidimos ir atrás do que nos correspondia. Decidimos exigir o que estava à nossa espera. E quando estiverem nessa viagem para Orlando, isso literalmente vai mudar a sua vida. Ou seja, essa viagem, a primeira viagem de liderança muda a pessoa, dá a dimensão do que é esse negócio. Antes, a pessoa vive com a certeza e a esperança. Mas quando vai na primeira viagem de liderança, olha, é incrível ver os áudios andando na sua frente. Isso é maravilhoso, é uma coisa espetacular, não dá para acreditar. E sabem do melhor? Olha, o mais maravilhoso do mundo é que a gente percebe que esses seres humanos que a gente tanto admira, que a gente ouve nos áudios e acha que até levitam, eles são os mais humildes, são os que mais servem, são incríveis. E você pensa, uau, ou seja, eu não quero chegar a diamante só pelo que eu vou ganhar, mas também porque eu vou me parecer a essas pessoas. E isso é incrível. O Daniel, uma vez lemos uma frase em um livro que se chama Desenvolver o Líder Dentro de Você, de Emerson, e essa frase foi muito útil para a gente e ajudou a entender que a gente tem toda a responsabilidade e está na gente todo o poder da organização que construímos. A frase diz, toda organização é a sombra ampliada de um único homem. A Amway é a sombra ampliada de Rich DeVos e Jay Van Andel. E nossa equipe é a sombra ampliada do que nós somos. Então, muitas vezes, vemos defeitos na nossa equipe, chegamos a nos queixar de algumas pessoas da nossa equipe e não entendemos que isso tem algo de nós, da nossa responsabilidade. Essa é uma pergunta feita por todos os líderes e todos os diamantes. Essa pergunta aqui. Você, se você patrocinasse a si mesmo, diria, uau, patrocinei um diamante? Como se sente? O quanto a gente se sente satisfeito enquanto líder? Muitas vezes, o Dani e eu ouvimos dos embaixadores coroa uma frase repetitiva que anteriormente acreditávamos que tínhamos entendido. Atualmente, conseguimos entendê-la muito mais, ainda não 100%, mas todos os embaixadores coroa dizem, cria uma nova organização, cria uma nova organização, cria uma nova organização. Então, muitas vezes, a gente quer chegar a um nível com a mesma organização que a gente tem. E essa organização está impregnada do líder que a gente foi naquele momento. Entendem? Ou seja, eu comecei meu negócio. Comecei e tinha, digamos, certas coisas boas, mas também algumas coisas para melhorar. E essa organização que eu criei estava impregnada disso. Eu vou dar um exemplo claro. Muitas vezes, nós mulheres somos muito maternais e patrocinamos uma pessoa e a tratamos, perdão, a tratamos como um filho. E esse filho ou essa pessoa, nós a deixamos mal criada. em vez de formá-la como um líder. E depois, a gente quer ir formar essa pessoa como um líder. Mas o que a gente deveria fazer é criar uma nova organização e o exemplo e a atmosfera vão fazer com que essa pessoa se dê conta. Se quisermos melhorar algo na nossa equipe, temos que criar uma nova organização. Nosso diamante executivo, Rodrigo Correa, ele diz, para cada mal, um novo frontal. é sério. Como a pessoa se sente quando desenvolve uma nova organização? E quanta responsabilidade e dever você sente de se formar como líder quando a vida dá a você pessoas valiosas? E nesse momento, estão chegando nas nossas mãos uns seres humanos incríveis. E eu falei com o Dani agora de manhã, meu amor, temos que ler mais, ouvir mais áudios, temos que ser melhores, melhores líderes para essas novas pessoas, melhores líderes, porque elas merecem um líder melhor. A sua equipe merece um líder melhor. E nós estamos vivos justamente para crescer e nos desenvolver. Mas se partirmos sempre desse princípio de que a nossa organização é o produto do que nós somos, nos preocuparemos com essas coisas importantes e essenciais que queremos semear no nosso pessoal. Quando a gente está criando uma equipe, o nível 12% é super importante. É o nível básico de construção, porque é quando você já tem uma pequena equipe. E a partir daí, você pode começar a sonhar e impregnar com esses valores que você quer. Digamos que a sua equipe transpire, que quando as pessoas virem isso, digam que legal que é essa equipe. o que você quer que seja visto, sem a necessidade de falar. Mas esses valores, a gente tem que vivenciá-los. Todos nós devemos ser melhores. E cada nível, digamos, mais alto de recompensa, é um nível maior de responsabilidade. E temos que assumi-la como tal, amá-la. E se vocês estiverem 12, 15, 18, 21, prata, o nível que for, é porque o merecem. Mas também porque tem um chamado para crescer muito mais. Para crescer muito mais. Nós, na nossa trajetória, para chegar a diamante, e, bem, desde que estamos juntos, foi uma coisa muito parecida com o que eu vivia no esporte. Vejam, tem um ponto, não sei se todos vão me entender, mas sei que as pessoas que estão preparadas para entender o que eu vou dizer vão entender muito bem ao que me refiro. Há um ponto, onde a gente, na vida, está tão fortemente focado em um sonho que... Eu vou falar como patinadora. Quando eu estava treinando para ser campeã do mundo, eu treinava, dormia, comia e estudava. Treinava, dormia, comia e estudava. E perguntavam, Sarah, você não se cansa? E eu, não. Eu nem percebia que isso era repetitivo, eu estava atrás de um sonho. quando uma pessoa quer vencer na vida, essa pessoa tem concentração total e um foco total no sonho que ela deseja. Mas total mesmo, 100%, e dá para ver isso na sua linguagem. Quando a gente sabe o que quer, olha, quando a gente tem clareza sobre o que quer, a gente encontra pessoas porque as probabilidades estão a nosso favor. Eu vou dar um exemplo, veja, para se qualificar a prata, a pessoa, ou seja, não é que a pessoa precise ter uma estrutura X ou Y. Também aprendemos com muitos líderes que a pessoa se qualifica com volume, solidifica com pessoas e consolida com líderes. Muitas vezes, a pessoa acha que precisa ter uma estrutura para se qualificar. E não precisa ter estrutura para se qualificar, tem que ter o coração e a mente para se qualificar. Dani e eu vamos contar a nossa história e a gente não tinha a melhor estrutura. a gente não tinha aparentemente, digamos, as fichas para qualificar, mas mesmo assim nosso coração e nossa mente estavam preparados. E muitas vezes pode ser que você tenha a estrutura, mas seu coração e sua mente não estejam preparados e assim não conseguirá. Então é melhor que a pessoa esteja concentrada em ser quem vai conseguir. E quando a pessoa está em qualificação, há duas coisas muito importantes. Número um, a clareza da linguagem. as pessoas querem alguém, querem seguir alguém que sabe para onde vai. Agora estamos em uma onda de coaching, de motivação e todo mundo está procurando algo assim porque não sabe para onde ir. As pessoas têm um desejo de alimentar o seu ser. E se soubermos o que estamos buscando, uma pessoa que também está em busca vai se conectar com a nossa linguagem. eu vou dar um exemplo, vejam. Quando levamos uma pessoa nova a uma reunião ou entramos em contato com alguém, sem medo, dizemos, nós estamos procurando pessoas que sonhem. Eu não sei se você é um sonhador porque lá fora tem gente que sonha e que não sonha. Se você sonha, vai se conectar com a nossa equipe. Se não sonha, não é momento para você. Nós não temos medo. Clareza na linguagem. Clareza sobre o que se pode ganhar. Olha, o Daniel, eu estou nesse negócio há cinco anos. Mas já ouvi dos maiores líderes que estão há muitos anos nesse negócio que nunca a Emoin esteve em um momento tão espetacular como agora. Jamais. Isso foi dito por Doug DeVos nas Bahamas. Ele disse tudo ou nada. Disse que a Emoin está apostando tudo em nós. Os ganhos são nunca um platina fundador tinha ganho o que é possível ganhar agora. Nunca. Isso muda a vida da pessoa completamente, mas a gente tem que ter total concentração e foco. E uma coisa importante também é que muitas vezes a gente acha que tem que sentir as coisas para fazê-las. Mas realmente isso é, digamos, não é uma atitude muito sofisticada porque a gente pode enganar a si mesmo ou enganar o seu próprio corpo. Ao que me refiro com isso? Quando a pessoa escuta um diamante falar ou um embaixador-coroa, ela percebe uma certa segurança e uma certa determinação neles que a gente gostaria de ter. Mas muitas vezes pensa, e como faço para falar assim? Como faço para influenciar as pessoas assim? E simplesmente a pessoa pode começar a agir como tal. Por exemplo, para mim, eu não preciso me sentir feliz para sorrir. Eu posso sorrir mesmo sem me sentir feliz. E se eu sorrir mesmo sem estar feliz, cedo ou tarde meu corpo vai se convencer de que eu sou feliz. Pode ser que eu não tenha o nível diamante, mas se eu falar com clareza, falar sem medo, olhando nos olhos, cedo ou tarde vou acabar me transformando nessa pessoa. Por exemplo, eu tinha muito medo de ligar. Tinha medo de ligar, de fazer as ligações quando eu comecei. escutava os áudios, em algum áudio ouvi do nosso diamante executivo Rodrigo Corrêa sobre como ele fazia as ligações, quase brigando com as pessoas, meio que, tem que vir à reunião. E eu não adotei exatamente essa atitude, mas aprendi algumas coisas e fui conseguindo. quando quando a pessoa está em qualificação, o Dani e eu fazemos o mapa todos os dias. Todos os dias a gente faz o nosso mapa. Sabe por que? Porque quando a gente faz o mapa todos os dias, percebe-se se realmente está trabalhando, porque o mapa deveria mudar todos os dias. Todos os dias o mapa deveria mudar. E se eu estiver atualizada com o mapa, daí poderei avançar, poderei fazer estratégias e poderei criar para me qualificar. Mas se eu não estiver atualizada com o mapa, então é como se eu estivesse sobre a areia movediça e com uma pressão me afundaria. Mas quando a gente está atualizado com o mapa, é incrível, porque todos os dias diz, essa disse que entrar, ah, entrou, marca aí, assim, todos os dias, todos os dias. Eu praticamente compro um caderno a cada 15 dias, porque acabam de tanto eu desenhar o mapa, mas isso me ajuda. Antes de dormir, a fazer a minha mente lembrar como está a organização e ao levantar, pensar nas ligações-chave, no que eu tenho que fazer, como trabalhar, a profundidade, saber quantos níveis de profundidade tem a organização, quantas pessoas estão se conectando ao sistema educativo. Olha que impressionante, tem pessoas que não têm concentração e não têm foco sobre o que são as coisas essenciais, e por isso a sua linguagem não tem segurança, e por isso muitas vezes demoram muito para construir uma organização. Um dia desses, nós ouvimos que o José Bobadilha disse que o tamanho do negócio da pessoa era de fato a quantidade de pessoas que ela tinha numa convenção. Ou seja, se você está trabalhando este negócio há 10 anos e tem 20 pessoas na convenção, isso é o que você construiu, porque as pessoas que estão na convenção são as únicas que vão entender a visão do negócio e vão colocá-la no coração. E muitas vezes a pessoa não entende isso e chega a tremer para falar da convenção. E a pessoa, muitas vezes não, é capaz de transmitir ao outro a importância de ir à convenção. Mas o Daniel, por exemplo, toda pessoa que entra no nosso negócio, toda pessoa nossa, a quem apresentamos o plano, nós sempre com o pedido compramos para ela o ingresso da convenção. Ingresso da convenção e o pedido. Se essa pessoa tiver com 300 pontos exatos, 600 pontos exatos, 250 e ingresso da convenção, porque é isso. Eu olho nos olhos dela e digo, veja, se eu estivesse interessada que você, que eu gerasse mais ganhos em cima do que você faz, eu preferiria que você investisse esse dinheiro em produtos e eu ganharia aparentemente mais, mas eu vejo em você um diamante. Então, se você comprar o ingresso da convenção, realmente será diamante e os outros 50 pontos ou o valor do ingresso da convenção, poderemos vender amanhã cedo. E temos muitas histórias, muitas histórias na nossa equipe de pessoas que começaram o negócio, compraram o ingresso da convenção e fizeram o pedido. Depois de dois meses, aconteceu alguma coisa e elas não tinham a certeza e a convicção. Saíram do negócio, mas já tinham o ingresso. Foram à convenção e hoje estão entre os nossos maiores líderes. Mas por que? Porque tínhamos clareza e concentração no que estávamos buscando. Isso é muito importante. Obrigada. Quero contar aqui como é importante. isso foi o Dani que me ensinou. O Dani diz... Não, ele não disse, ele leu no livro, não é mesmo, meu amor? O seguinte, só chega ao ápice quem é capaz de substituir a celebração pela responsabilidade. Muitas vezes, quando a pessoa começa o negócio, ainda não teve reconhecimentos, não celebrou. Depois de ter passado muitos anos em trabalho, aí chega nos primeiros níveis, sobe no palco e cheguei a dose, celebremos, e 15% no mês, e só celebra, e me qualifiquei a prata, e fica 15 dias celebrando. E quando se dá conta, opa, tem que continuar construindo o negócio. e quando a pessoa, olha, não significa que não é para celebrar, mas sim que entendamos que temos que ser responsáveis e que durante um tempo temos que saber, ou seja, se quisermos construir um negócio sólido, não é trabalhar um mês e pronto, mas sim, deidoro no mês e no dia primeiro de cada mês, estou focado de novo para continuar. Trouxemos um pequeno vídeo sobre o que acontece quando a pessoa celebra antes do tempo. ou seja, quando você se qualifica a prata em setembro e você fica celebrando, para deixar muito claro. E ele tem o título de mais rápido do mundo, o mais rápido do mundo, e ele está celebrando, vem, não para, não pode celebrar, amigo. Aí perdeu o colombiano, perdeu o colombiano, hein? Hã? O colombiano perdeu a medalha de ouro, e está celebrando agora, primeiro tem que cruzar a linha. Vamos ver se... Acho que não chega nem a bronze, eu acho. Vai perder o bronze também. Vamos ver, esse é a Coreia, primeiro lugar, ouro para a Coreia. O colombiano estava celebrando, mas ainda não tinha cruzado a linha. Isso é o que acontece quando a gente celebra antes do tempo. Naquela época, esse patinador tinha 15 anos. Ele era um adolescente. Quando a gente entra nesse negócio, também é adolescente e celebra antes da hora. Isso não significa que a pessoa é nova, a pessoa pode ter muitos anos de idade, e ainda assim, por dentro, continuar sendo um adolescente. e não entender que realmente só chega no auge quem é capaz de substituir a celebração pela responsabilidade. Passaram três anos, e isso foi muito duro para ele, mas ele amadureceu, e depois de três anos, foi campeão mundial. Mas para ele foi muito duro. Então, vejam, estamos no melhor momento. Todos. Toda vez que o Daniel e eu escutamos os grandes líderes, sempre ouvimos uma espécie de ensinamento do seu caminho. E a questão é que, muitas vezes, eles chegavam no nível, paravam e celebravam, e depois voltavam a construir. Chegavam no nível, paravam e celebravam. Mas os que já aprenderam isso, aprendem a continuar semeando e a celebrar, mas não celebrar tanto, nem celebrar antes da hora. E este é o último ensinamento. Ele tem a ver com a criatividade, porque quando a gente está atrás de se qualificar, precisa ter a criatividade a 100%. Há uma meta, e essa meta temos que cumprir da forma que for. O Dani sempre ensinou a todos nós na equipe que quando temos um problema ou quando enfrentamos um desafio, temos que escrever dez formas de como podemos superar esse desafio. e eu vou contar uma história da nossa jornada diamante. Acontece que os nossos mentores, Maurício e Ana Maria, disseram, se vocês qualificarem a quarta linha, sintam-se diamantes. Então, o que Dani e eu fizemos? Qualificamos a quarta linha. Então, em setembro, quatro linhas. Em outubro, quatro linhas. Em novembro, quatro linhas. Em dezembro, quatro linhas. e a quinta e a sexta. A quinta era o meu irmão e a sexta um amigo da vida toda. Não tinha mais ninguém. Então, o Dani e eu nos sentamos em Orlando, na viagem de liderança de 2015, e dissemos, quando vai rolar a linha cinco e quando vai rolar a linha seis e dissemos a linha cinco, vai rolar em fevereiro. Era o meu irmão. Então, ele sozinho, não tinha ninguém mais. Então, começamos em fevereiro a qualificação e tudo mais. E a questão foi que, amor, quantos dias faltavam? Faltavam uns três dias. E com quantos pontos estávamos? Tínhamos uns cinco mil e trezentos. Faltavam três dias e, de verdade, não tinha mais gente, não tinha mais nada. Ou seja, faltavam quase cinco mil pontos e não sabíamos como íamos fazer. Então, teve uma noite. Nessa noite, eu fui deitar e disse para o Dani, meu amor, amanhã temos que ir no meu irmão e dizer que esse mês não vai dar porque de onde vamos tirar cinco mil pontos? Então, Dani, eu quase convenci, mas ele não se deixou convencer. E no outro dia, ligamos para o meu irmão para nos encontrar em um café. E nos encontramos e, quando nos encontramos, primeiro ouvimos o que ele tinha para contar antes da gente falar. E ele disse, olha, eu sei que faltam cinco mil pontos, mas, como o Dani me ensinou a pensar em dez formas de como conseguir, eu já escrevi dez formas de como conseguir cinco mil pontos nesses três dias que faltam. E acho que a melhor forma é fazer pacotes com panelas a vapor e frigideiras para revender. E eu já tenho para quem revender entre os meus clientes. E eu pensei, e a gente fazendo pacote de creme dental glícita? E ele pensando nos conjuntos de panelas. E foi incrível, porque depois dessa reunião, a gente não disse que não ia rolar. eu não tinha muita certeza, mas ele me deu esperança. E eu lembro do dia em que ele me ligou e disse, Sara, eu vou entrar no consultório do pai de um dos melhores amigos do colégio e ore para que me saia bem e consiga vender o pacote. E eu pensei, se isso der certo, vai ser um milagre. e me chamou em seguida chorando e disse, Sara, ele comprou. Me deu um cartão de crédito todo preto e eu não sabia como cobrar. Eu comecei a chorar. Ele chorou quando o pai do colega disse que ia comprar o pacote de panelas. E esse foi o pacote que acendeu a nossa certeza e qualificamos essa linha em fevereiro. Por quê? Porque um líder cria os caminhos que não existem. E faltam dois e o Dani quem vai falar deles. Então, é muito legal recordar esses momentos porque a gente se emociona de ver essa vulnerabilidade tão grande que há nesse momento em que o sonho está pendurado por um fio dependendo de um centímetro para lá ou para cá. E é legal, é muito legal. E isso está vivo, está enfrentando leões, como falamos agora a princípio. E disso se trata. temos que nos colocar nessa posição, parar de olhar para trás e saber quem somos diante dos desafios. Diante dos desafios, porque se descobrimos algo é que os líderes nascem no deserto. ou seja, as crises, as dificuldades são alimento para quem tem um espírito vencedor. Como me contou Alexis Garcia, um jogador de futebol, que está fazendo um negócio. Não sei se vocês conhecem, é um jogador muito famoso na Colômbia, de futebol, ganhou a Copa Libertadores e está trabalhando com Carlos e Cláudia. Ele já é platina. Então ele contou que tem alguns jogadores que entram em campo e a torcida vaia e xinga. Ah, você é muito ruim, coisa e tal. E eles têm queda de rendimento. Mas tem outros que são vaiados pela torcida e ficam com uma raiva para vencer e vão e fazem três, quatro gols. Eu acho que temos que ser como esses segundos. Porque a vida vai nos vaiar e vão surgir situações, mas como elas alimentam você? Ou seja, quando surgem essas... Quero dizer, não é que a pessoa tem que procurar uma desgraça, de jeito nenhum. Mas quando surgem não são ruins. Você tem que usá-las, catalizá-las imediatamente para o bem e isso motiva fazer muito mais. Então, isso é algo muito importante porque realmente a humildade é que vai fazer com que você possa continuar crescendo. tem uma coisa que Sarah me contou sobre sua carreira esportiva porque ela me conta umas coisas maravilhosas. Mas me conta assim como se não fosse nada. Estava fazendo tal coisa e eu, não, 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 para, para aí. Ela conta coisas incríveis e me contou que quando patinava ensinaram como fazer uma ejaculatória. Ejaculatória é uma oração rápida como mantra. Parece que os monges que iam para o deserto, como não tinham tempo para sentar e orar, inventavam orações curtinhas que eram como jácula significa flecha, mas repetidas pelo caminho todo, ou seja, PNL antiga, da antiguidade. Então ensinaram Sarah a fazer isso e ela dizia, olha que linda, Senhor, dá-me força, velocidade e humildade. Dá-me força, velocidade e humildade. Imaginem só, ela contou que estava em uma prova na universidade e estava repetindo tanto isso que chegou num ponto que a mente repetia isso sem precisar dizer nada. quando a mente interrompe a gente que está tentando resolver uma equação complicada, derivada, se a mente é, Senhor, dá-me força, velocidade e humildade, ou seja, ela quase respondia isso. O que me maravilha é essa última, Senhor, dá-me humildade. Por que a gente pede humildade se ainda nem ganhou? Porque tem a certeza de que vai ganhar. Eu achei maravilhosa essa ejaculatória e eu disse, meu amor, você estava tão segura que ia ganhar que já estava pedindo humildade para quando ganhasse. Porque ela contou que nos ginásios que já tinham sido campeões do mundo chegavam lá e agiam assim, vão para o seu canto porque nós somos campeões. E ela achava isso muito feio porque o pai de Sarah era uma pessoa muito especial e digamos que ele é uma dessas pessoas que todo mundo gosta. E Sarah também sempre teve isso de querer que todo mundo goste dela. Então ela achava muito triste virar campeã mundial e que ninguém gostasse dela. Olha, olha que legal isso. Graças à humildade, Sarah, depois do esporte, de ter muito sucesso e das lesões e de passar por muitas situações, digamos que muitos atletas vão para o esquecimento, mas Sarah não porque todo mundo continuava gostando dela. E o seu começo na Emue foi muito impregnado por isso. Tinha toda essa boa... As pessoas lembravam dela com tanto carinho que ela se qualificou para o próximo mês. Por quê? Porque se Sarah disse que a Emue vale a pena, nós entramos. Porque Sarah disse. Simples assim. Então é muito importante a humildade. É ela que vai fazer com que as nossas relações sejam sólidas. Que possamos acreditar que a intenção do outro é boa, mesmo que não pareça. Que possamos ver o coração do outro e não a superfície. Na superfície, todos nós temos uma personalidade e às vezes nos deixamos conectar com isso. Mas no coração, na maior parte do tempo, temos boa intenção. Então essa humildade de entender que podemos estar enganados de ver o outro ponto de vista é uma humildade especial com quem? Com a nossa equipe de apoio. Vejam, quem já teve dificuldade com os pais biológicos? Quero dizer, às vezes a gente briga com os pais. Já aconteceu com alguém aqui ou isso só acontece na Colômbia? Acontece. Acontece por quê? Porque por sermos tão próximos, às vezes cruzamos certos limites, ok? Acontece. Acontece. Isso também pode acontecer. Mas vou dizer uma coisa, as linhas mais fortes do meu negócio são linhas em que nossa relação cresceu em determinado momento, em que nos sentamos. Lembro de um líder em particular que eu tinha questões com ele e eu disse, sabe de uma coisa? Eu abri meu coração e disse, eu tenho essa origem, esses são meus problemas, por isso reajo de tal maneira. Às vezes, eu quero te dizer uma coisa, quero que façamos um pacto. Toda vez que eu me equivocar, prometa que vai me perdoar. E eu prometo que toda vez que você se equivocar, eu vou lhe perdoar. E desde então, esse líder e eu somos super amigos, temos uma relação de respeito, de amizade, e ele sabe, tem a confiança que pode me dizer as coisas. Ele não me esconde nada porque sabe que pode me falar, que eu não vou julgá-lo, porque fizemos esse pacto. E é isso que me permite aprofundar a relação. Se eu tivesse humildade, eu diria, você é um 15%, então me ouça e ponto. E fim. então é muito importante isso. A humildade é um que... É como a inflação. Se você perdê-la, tudo sobe e vem os juros. Entende? Ou seja, isso é... A humildade não é estática. É preciso trabalhá-la. Tem gente que pensa que o poder é para poder, mas o poder, na verdade, é para servir. O terceiro pin de diamante não é para se sentar na frente e pronto. Essa provavelmente é a pessoa que mais trabalhou. se quiser ser diamante, prepare-se para servir para valer. Ok? E por último, estamos pensando muito nisso porque definitivamente no negócio tivemos mentores inesquecíveis. Acho que Sérgio e Charo... Sei que não era para falar disso aqui, mas eu acho que é um bom reconhecimento. Certamente já ouviram de muitos isso, mas eu também quero dizer. Quero que saibam que nós os vimos em momentos muito pontuais, nos bastidores, quando fazem uma oração, por exemplo, juntos, como um casal. E o que vocês irradiam como casal alimentou nosso desejo para o futuro. Então, o impacto que tem um líder, eles são líderes inesquecíveis. O impacto de um líder sobre a vida dos demais sem sequer perceber, mas um gesto, um olhar, e que a sua relação como um casal seja tão forte, isso impacta todos nós, mais do que o conhecimento que tem do negócio. Muito obrigado. Muito obrigado por isso. Então, bem, os líderes inesquecíveis são aquelas pessoas que perseveram, são aquelas pessoas que em tempo de crise têm a melhor atitude, são aquelas pessoas com a classe para enfrentar com coragem. Digamos que a coragem seja a reação contrária ao medo. Reação contrária ao medo. Então, vem uma crise, como você enfrenta? Vai para frente ou sai correndo? E esses líderes inesquecíveis, às vezes, ouvimos algumas histórias, já estou acabando. Ouvimos uma pérola de uma pessoa que ouvimos, sabe como se forma uma pérola? Sabe como se forma? É muito legal essa história. Acontece que a ostra, a amêjua, na amêjua, surge uma ferida. Essa ferida se infecta. Quando essa ferida se infecta, para curá-la, o organismo começa a cobrir essa ferida. E vai cobrindo, cobrindo e cobrindo, e essa cobertura é a pérola. Quando você fere uma ostra, ela cria uma pérola. E o que fazemos quando nos ferem? Deveríamos criar pérolas. Um líder inesquecível é aquele que é ofendido e ele cria com isso uma pérola. Se é uma questão com a sua equipe de apoio, tira uma pérola. Que de repente, ouve de alguém uma coisa a partir da superfície, não do coração, e ele tira uma pérola. E foi isso que vi quando li os livros de Rich DeVos e Jay Van Endel, com esse livro de como ser como Rich DeVos, que é espetacular. Ele era um senhor que criava pérolas toda hora. Era ser beliscado e saía com uma pérola. Essa é uma das características. Fiquemos orgulhosos de nos tornar líderes inesquecíveis. Quem vem aqui ganhar dinheiro, vai ganhar. Mas não sei se serão líderes inesquecíveis. A ideia é ter aqui os líderes de amanhã. E por último, os líderes inesquecíveis são pessoas perseverantes. que entregam a sua vida totalmente. Não estão aqui por uma temporada. Estão aqui para a vida toda. Quando vemos a história, por exemplo, de Rich DeVos e Jay Van Endel, quantos empreendimentos não tiveram? Quantos altos e baixos? Começaram na Nutrilite, a marca teve um problema e depois de novo. E depois tiveram sucesso, depois tiveram desafios e continuaram sempre lutando o tempo todo. Quando vemos a história de Rodrigo e Glória, nossos diamantes executivos, é uma história muito dura antes da Emoe e na Emoe. E foi uma coisa. As pessoas que entravam aqui saíam com um ou dois meses, mas eles não. E quando vemos a história, por exemplo, de Serge Charo, nesse caso também, quando eles contam a sua história, não foi fácil. teve seus baixos, teve seus baixos, mas eles estão aqui. E isso é o mais legal, é o que nos inspira, essa lealdade deles, que vemos nesse espírito imbatível de um companheiro de vida. E vou dizer uma coisa, tem uma música, acho que é de Cívio Rodrigues, não sei quem foi o poeta que a compôs, se chama Os Imprescindíveis e diz que há pessoas que lutam um dia e são boas. Há outras que lutam uma semana e são melhores. Há quem luta por anos e são muito bons, mas há as que lutam a vida toda, essas são as Imprescindíveis. E na Amway, há pessoas Imprescindíveis e esperamos que você seja uma dessas Imprescindíveis. Então, com isso, ficamos por aqui. Estão no nosso coração, nos vemos em breve no seminário e nós somos seus amigos em Medellín, torcendo pela sua qualificação, esperando para convidá-los para ir lá, para que nos conte essa história e sejamos amigos, para que sejamos amigos e façamos mais amigos pelo mundo. Muito obrigado, nos vemos mais tarde. Tchau. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!